O livro Soldados Rasos, do Friedrich Manning, esse livro se passa durante a Primeira Guerra Mundial, na região de Somme, na França, entre a legião de soldados do exército britânico, que envolvia soldados de diversos países, e ele foi um livro importante porque ele deu voz para esses soldados rasos, ele narra o que acontece ali, no fronte, na espera, entre um ataque e outro, ele não é um livro de grandes eventos da guerra, ele é um livro do dia a dia dos soldados, da luta deles para conseguir comer, para conseguir a luta contra o piolho, que era uma coisa incrível, a roupa, é mais o dia a dia dos soldados, e esse livro teve um impacto grande porque ele foi lançado anonimamente, ele foi assinado por Soldado Raso, número X, que era o número de, a plaquinha de identificação do Friedrich Manning, que foi o Soldado Raso, que lutou nessa época, que foi o segundo semestre de 1916, uma ostensiva franco-britânica, para tentar empurrar o limite ali com o exército alemão nessa região da França. E o livro foi lançado anonimamente, então, numa edição pequena, que se esgotou rapidamente, e um editor chamou o Manning e falou, não, vamos então lançar agora uma versão, mas dá uma aliviada na linguagem, porque ele reproduzia a fala dos soldados mesmo, com todos os palavrões. Essa outra edição teve muito sucesso, e tanto que escritores e críticos começaram a se perguntar quem seria esse autor? E o Lawrence começou a desconfiar que talvez o autor fosse o Manning, entrou em contato com ele, ele acabou assumindo mesmo a autoria, e ele, só no final dos anos 70, é que na Inglaterra mesmo, saiu de novo a primeira versão, a versão sem cortes do livro, e é essa que a Canabaya está lançando agora, pela primeira vez no Brasil, o Brasil nunca tinha sido lançado nenhuma das duas. Para o Soldado de Razos, ele está saindo com quatro capas, essa foi uma ideia da artista gráfica que fez o livro, a Teresa Bettinardi, que é, ele traz imagens que compunham dois cartazes de uma campanha de alistamento feita para a primeira guerra, feita por um artista gráfico tcheco, e então essas quatro imagens, que são as quatro capas que a gente usou, elas compõem a imagem desses dois cartazes.